O modo calibração de pipetas nas balanças PIXLAB permite que você confirme o volume das pipetas que esteja usando. Assim, você saberá se o volume está correto ou dentro da margem de tolerância de erro do seu processo. Essa função está presente apenas nas balanças analíticas, ou seja, aquelas que têm a partir de 4 casas decimais. Para usar esse modo, será necessário conhecer os dados ambientais do local onde está instalada a balança, como, por exemplo, temperatura, umidade relativa do ar e a pressão atmosférica. Agora, aperte a tecla Modo e com a seta para cima vá até F12 Calibração de Pipetas e confirme com Enter. Coloque um recipiente, por exemplo, um becker, no prato da balança e pressione a tecla Tara para descontar seu peso. Pressione o botão Função e Enter. Utilizando a seta para cima, insira a temperatura e confirme com Enter. Insira agora a umidade relativa do ar e aperte Enter. Por último, a pressão atmosférica e confirme. Entre agora com o volume da pipeta a ser calibrada e aperte Enter. Carregue a pipeta com água destilada e descarregue todo o seu conteúdo no becker. Aguarde a estabilização da leitura do peso e tecle Enter. Repita o processo 10 vezes e, ao final, o display indicará os dados da calibração. Neste momento, a balança também emite um relatório, que poderá ser enviado ao computador ou impresso, caso haja uma impressora conectada.